A CIDADE NO BRASIL Em eras muito remotas, houve um povo tão valente que pela audácia causava o espanto de toda a gente. A sua pátria, ao princípio, comparada com as demais, era como uma borboleta entre um bando de pardais. A todas fez estranheza, que em tão pequena povoação pudesse viver um povo com tão grande coração. Como era pequena, a pátria pretenderam alargá-la. Ao verem sei o tamanho, a história toda se cala. Foram lutando, lutando, sem repousar um instante. Aumentando a pátria amada a golpes do seu montante. Batiam-se à luz da lora e ao planando-lhe cheia. Em arrancos, que eram vestes de Osoberda e Popeia. E num sonho arrebatado, que, ao mesmo tempo, formaram o seu país, pouco a pouco, ao meu pão. Combatiam denudados, sem nunca arredar em pé, contra inimigos da pátria e contra o uso da sua fé. Torna-se logo este reino, tímido pelos demais. A borboleta é agora do tamanho dos pardais. E o nome daquele povo, por todo o mundo, se expande. Mas a terra era pequena, para conter a alma tão grande. Então fizeram-se amar com a cruz de Cristo nas velas. Por sobre as ondas que vinham, beijaram-lhe as caravelas. Correram todo o oceano, descobrindo o seu segredo. As tempestades, ao vê-los, tremiam cheias de medo. Encontraram praias lindas, junto de abismos profundos. Venceram ondas e ventos, dando ao mundo novos lúdios. Um poeta canta-os então, em oitadas imortais. A borboleta é agora maior que as águias riais. Não haviam de mar, nem terra. Que é onde iam-os fazer agora? Dão asas às caravelas e lá vão pelo céu fora. Vão tão alto e tão longe, num tal clarão de arrebolo. Que já ninguém os destino das estrelas e do sol. E é por isso que, de certo, à noite podemos ver, lá no céu, tanta estrelina, sempre a tremer, a tremer. Pelo céu e pela história, acendem cada vez mais as águias que tornam-se então maiores ainda, imortais. E o nome daquele povo, por todo o mundo se espante. E o próprio céu é pequeno para conter a alma tão grande. A alma tão forte e tão bela. A alma tão grande afinal, que cabe toda no meio, neste nome, Portugal. A alma tão grande afinal, que se chama-se, está maravilhosa do país de Irã. Em um dos elementos novos, eu posso ter encontrado um dos diferentes tipos, um Portugal bem-vindo. Em este outro Portugal, uma das duas, um Portugal grande, filho pequeno, mas grande. Um Portugal acendemos o orgulho, que é a honra que se oferece. Hoje, então, o Rio de Janeiro, dia para recordar os tempos do Império. E de 1970, hoje, aqueles que contribuíam a preparar o Portugal. As armas e os barões acinalados, que da ocidental, praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Tapa Urbana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E, entre gente remota, identificaram o novo reino, que a tarde sublimaram. Luís Vaz de Camões. É também dia de Luís Vaz de Camões. O nosso comandante de Lusíeda, que reviveu a nossa história, lhe deu eterna glória. Acabamos de ouvir o início. Obra, os Lusíedas, por uma épica sobre as cobertas portuguesas, descrito por Camões. O mundo globalizado, mas, na verdade, podemos até dizer que fomos nós, os portugueses, a fazer a primeira globalização, a descobrir terras, a que depois chamámos nossas. Por fim, hoje tem também o dia das comunidades portuguesas. São mais de 2 milhões os portugueses espalhados pelos 5 continentes. E 5 milhões se contarmos com os mudrodescendentes. A todos os portugueses lá fora e portugueses cá dentro, especialmente aos visulenses, desejamos um dia feliz, com Portugal ao peito. A todos os portugueses espalhados pelos 5 continentes. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL